Cientistas de três países participam de uma pesquisa internacional inédita na Amazônia. Eles estão mapeando a presença dos grandes felinos no Brasil e no México. Entre os animais pesquisados está a onça pintada, a maior das Américas. Os pesquisadores instalaram câmeras na floresta. Acionadas por sensores, elas flagraram a onça parda caminhando no meio da mata. As adultas medem até um metro e meio de comprimento e pesam entre 60 e 80 quilos. Essa espécie ainda é encontrada em todo o continente, desde o Canadá até o Chile. A onça pintada é o maior felino das Américas. Um macho pode atingir um metro e oitenta de comprimento e pesar 150 quilos. No Brasil, as maiores concentrações estão no Pantanal e na Amazônia. Cientistas mexicanos, espanhóis e brasileiros estão fazendo um levantamento amplo sobre os grandes felinos no México e na Amazônia. Além das câmeras, eles usam instrumentos simples, mas eficientes, para monitorar os animais do Parque Nacional do Viruá. Esta aqui é chamada pelos pesquisadores de armadilha de pegadas. Basicamente, é um banco de areia. Quando o felino passa aqui por cima, fica registrada a pegada. Como esta aqui que nós estamos vendo. 60 armadilhas como esta foram espalhadas pelo Parque Nacional do Viruá. Denise, qual a importância desse tipo de armadilha para o trabalho de vocês? Então, com esse tipo de armadilha, nós conseguimos identificar as espécies de animais que tem aqui na área, como as onças, as onçapadas, a pitada, os outros gatos, que normalmente andam à noite e nós não conseguimos ver quando estamos andando durante o dia. E através dessas pegadas, como são 60, nós conseguimos ver a distribuição deles pela área. Cada pegada é medida, fotografada e desenhada. Através delas, é possível obter uma espécie de impressão digital de cada onça e ainda estimar o seu peso e tamanho. Provavelmente, o de maracalha azul ou o de maracalha peludo. Pessoa aqui, aqui e aqui. Para saber mais sobre a alimentação e a saúde dos felinos, os pesquisadores trouxeram este especialista, que trabalha no Instituto Onça Pintada de Goiás. A tarefa de Tupã não é localizar as onças, mas os excrementos que elas deixam pela mata. Como se trata de um método não invasivo, ou seja, não há necessidade de você capturar o animal, como no caso dele, a onça pintada, então é possível você estar fazendo análises genéticas a partir das fezes. Então, com isso você identifica indivíduos e o sexo dos animais. Além também de proporcionar estudo de dieta, estudo parasitológicos e estudo hormonais, também a partir das fezes que são coletadas. Então, com o uso do cachorro, você vai estar aumentando o número de fezes coletadas no campo. Dentro de um ano, o projeto Jaguar deve apresentar os primeiros resultados e iniciar o trabalho de comparação entre as espécies brasileiras e as mexicanas, identificando as características genéticas e a quantidade desses felinos em cada região.